Rapaz, eu tô monitorando aqui, monitorando aqui, a geração tá boa O ano é necessidade antes, que ano por um ano de muita chuva, a flaca tá limpa O ano é necessidade, deixa eu amassar, deixa o verão chegar aí que junta muita poeira Aí passarinho com a H2, aí deixa eu fazer um arra-ra-ra-ra Quando eu notar que um é que tão gerando menos que é o que eu amei aqui Uma outra geração independente, né? Uma outra geração independente, né? Senhores, grande abraço, dois TED, dois NET, o grupo Tchau 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 Tchau